Olá, eu sou Ricardo Bastos e estou como coordenador do núcleo de estudos de gênero e diversidade do Campos Ipojuca. No NERGED do Campos Ipojuca, focamos nas discussões sobre a necessidade da garantia de igualdade de direitos entre pessoas de todos os gêneros e identidade. Mas para isso, precisamos falar sobre as diversas violências que mulheres e a população LGBTQIA+, sofrem todos os dias por serem quem são. Precisamos muito falar sobre tudo isso. Convido todos, todas e todes a participar das atividades do nosso núcleo.